Não se passa nada Eu tenho a consciência tranquila e descansada O que eu vivi contigo está numa caixa fechada Lembranças e vivências com o tempo vão sendo apagadas Mas não se passa nada não Não se passa nada hoje em dia Mas um dia já passou contigo era o próprio não havia mentiras Mas o que eu sentia mudou Noites em branco sabiam-me a pouco Dois putos malucos no quarto a dar show Olhares atrevidos, corpos tremidos Porquê que isso tudo acabou? Não sei, sabia-me a pouco o sufoco causado pela tua pele No escuro dos locos, dois putos que sabiam pouco Mas sabia a mel, nós e o nosso castelo No mundo à parte algo paralelo E hoje tudo a cabalho, eu fico sentado num guardo em parte Revelo que não se passa nada Eu tenho a consciência tranquila e descansada O que eu vivi contigo está numa caixa fechada Lembranças e vivências com o tempo vão sendo apagadas Mas não se passa nada não Não se passa nada Eu tenho a consciência tranquila e descansada O que eu vivi contigo está numa caixa fechada Lembranças e vivências com o tempo vão sendo apagadas Mas não se passa nada não Hoje vejo tudo apagado sem perceber porquê Mas tu só vias o teu lado e o meu canho vê Eram discussões sem nex, ficámos os dois perplexos Muito grito e pouco sexo nunca deu pra mim Mas hoje vejo tudo apagado sem perceber porquê Mas tu só vias o teu lado e o meu canho vê Eram discussões sem nex, ficámos os dois perplexos Muito grito e pouco sexo nunca deu pra mim Nunca deu pra mim Nunca deu pra mim Nunca deu pra mim Não se passa nada Eu tenho a consciência tranquila e descansada O que eu vivi contigo está numa caixa fechada Lembranças e vivências com o tempo vão sendo apagadas Mas não se passa nada não Não se passa nada Eu tenho a consciência tranquila e descansada O que eu vivi contigo está numa caixa fechada Lembranças e vivências com o tempo vão sendo apagadas Mas não se passa nada não Nunca deu pra mim Nunca deu pra mim Nunca deu pra mim